Fala galerinha, eu vou fazer um vídeo hoje aqui mostrando o centro de Mangaratiba aqui pra vocês Espero que vocês gostem, curtam esse conteúdo aí e vamos comigo Aqui eu já chego no centro de Mangaratiba, ali tem o DPO Aqui é o banco Essa viazinha principal aqui, ó Onde tem bastante coisa, tem comércio, tem loja de celular, tem drogaria Aqui tem um ponto das vans, tem mototáxi Mototáxi aqui, tem em conta das vans, supermercado ali atrás Aqui tem essa quadra, ó Quadra que o pessoal fica jogando capoeira Então é bastante comércio que tem aqui Tá vendo essa quadra aí, o pessoal faz esporte aí, joga sal Joga capoeira Aqui também, ó, tem drogaria, pontos dos táxis aqui Olha aí, tem o posto de gasolina Tem essa igreja aqui, histórica, ó Igreja católica No centro Ali já é o mar, já Depois eu vou mostrar ali pra vocês Essa igreja católica aqui, ó Essas pedras ali, pedras portuguesas Essa igreja é bem antiga, galera Ó Ela é bem antiga, essas pedras são pedras portuguesas, ó Tá bem desgastada Pelo que eu li, parece que ela é do ano de 1800 Alguma coisa assim Essa aqui é a pracinha de Mangaratiba Pracinha que foi revitalizada Fizeram várias coisas aí no jardim dela Ó, tem barraquinha do pessoal De moradores aqui Ó Tudo bom? Posso mostrar um pouquinho? Com licença Barraquinha do pessoal Moradores daqui Aqui incentiva muita agricultura Comércio local Essa aqui é a pracinha de Mangaratiba Olha aí, caraia, vamos? Pra mim é que você vai Tchau, praia, tchau, tchau Olha que show de bola Aqui tem esse chafariz que tá desativado Então foi feito todo esse trabalho aqui de revitalização Tá bem bonita Bem bonita essa praça Tem esse corito Aqui também Esse corito aqui, ó Show de bola Vou subir aqui Vou mostrar um pouquinho pra vocês A visão daqui de cima Então, ó Daqui a gente já pode ter uma visão melhor já da pracinha Aqui é o centro de Mangaratiba E eu vou agora ali pra mostrar pra vocês O parquinho O parquinho das crianças Então, se você tá nesse vídeo Eu tô mostrando pra vocês aqui Um pouco do centro de Mangaratiba Se você não conhece ainda Então, fica nesse vídeo Dá o likezinho aí no vídeo Curte Se inscreve no nosso canal Valeu? Então, vamos lá Olha como é que tá bonita a praça Muito bonita essa praça Muito Olha que pracinha show de bola Que lugar agradável Uma das coisas que me conquistaram aí Pra poder vir pra cá Foi essa pracinha Esse ambiente legal aqui Então Aqui é bem Bem tranquilo Bem calmo Parece uma cidadezinha pacata Então É muito bom Aqui Olha Ali fica a prefeitura Olha Vamos subir aqui agora Vamos subir aqui agora Vou mostrar o parquinho pra vocês Essa aqui tudo é a prefeitura De azul Esse aqui é o parquinho Parquinho aqui da pracinha Que fica aqui no centro Olha Olha como é que ele tá bonito Olha como esse parquinho ficou bonito Ali fica a escola Escola estadual Uma escola muito boa Muito boa mesmo Aqui tem Essas Esses aparelhos aqui De ginástica Que dá pra As pessoas Idosas fazendo exercício É livre Pra pessoas de qualquer idade Poderem estar vindo aqui Fazendo exercício Lá tem um supermercado Olha Então ali fica Ponto das vans Ponto final das vans Que vai pra vários lugares Entendeu? Eu vou mostrar aqui agora Pra vocês Vou mostrar agora pra vocês Aqui a rua dos bancos Tá? Vou mostrar aqui Pra vocês a rua dos bancos Agora Tem esse Ó Essa escultura aí Ó Aqui na praça Vamos galera Vamos comigo Praça realmente ficou muito linda Muito linda mesmo Muito bonito Toda arborizada Com o jardim todo Efeito Olha aí galera Cheio de passarinhos Cheio de passarinhos aí Árvores muito bonitas Oi Essa aqui é a rua dos bancos Ó Onde tem os bancos Essa aqui é a partezinha Onde tem um comércio Aqui ó Vou mostrar aqui Outra rua pra vocês também Vem comigo pessoal Aqui fica Esse estacionamento aí De vários carros aí Onde o pessoal Que vai pra ilha Pra ilha Pra ilha grande Aqui ó O pessoal tudo Deixa os carros aí O pessoal que trabalha na prefeitura Ou vai viajar Vai pra algum outro lugar Vai pra ilha grande Pega a barca Eles deixam os carros aqui Sai de você Sai de você Sai de você Tá igreja Vem pra tudo Quanto é lugar Esse aqui já fica Já a parte da Da orla Ó Essa orla Tá sendo revitalizada O pessoal tá fazendo obra Aqui pra revitalizar Essa obra Essa orla toda Aí ó Como é que tá ficando E essa aqui É a partezinha da orla Ó Orla E tem o pier ali Também Esse pier É onde sai a barca E sai os barcos aí Pra ilha grande Pras ilhas Tá Todo dia sai uma barca daqui Parece que a primeira barca É 8 horas da manhã Que vai pra ilha grande E aí Vem os barcos também Que vem das ilhas também Pra cá Então Essa aqui é É a parte da orla Vou mais ali na frente Mostrar pra vocês Lá tem quiosquezinho Essa âncora Que show de bola Essa âncora aqui Muito show essa âncora Olha o tamanho Então Vem da senhora Quer tirar uma foto dela aqui E aqui fica a entrada Como eu falei Pra As ilhas Onde sai a barca Faz ilhas Vai galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo E foi mostrando um pouquinho aqui da Do centro de Mangaratiba Pra vocês Se você não é inscrito ainda no canal Se inscreve no canal Pra mais dicas Pra mais conteúdo Pra vlog Pra desafios E é isso aí galera Curte o vídeo Se inscreve Fica com a gente Pra mais vídeos Valeu Um abraço Fiquem com Deus